Fala rapaziada, tudo certo? O seguinte, guys, o vídeo de hoje, ele é curto... Só que ele é um pouco diferente, porém, é um tipo de vídeo dos mais pedidos por vocês, né, para que eu traga aqui no canal. Resumindo, eu acabei de receber uma proposta pela minha Dragon Lore Top 1 Mundial, a minha Dragon Lore 0.00001337. É uma proposta interessante, uma proposta aparentemente muito alta, então eu vou mostrar exatamente o que eu faço, né, passo a passo, e chegaremos juntos aqui numa conclusão, se eu aceito ou não essa proposta, que é alta, tá ligado? É alta, bem alta. Aparentemente fazendo 140, 150 mil reais. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Na hora de você postar, utilize o cupom PANDORA e ganhe 40% de bônus. Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo e esse mês, rapaziada... Skins do Fallen, Butterfly, Comissão Web, Fire Serpent, Tilo Vinha, fora outras várias facas, CSGO.net, o link do site tá na descrição, vou.pandora, preenche o formulário, que também tá na descrição. Então, ó, eu tô aqui na minha Steam, três notificações de trocas, ali embaixo uma negociação que ainda está sendo feita, mas aqui, ó, Frank Furda lhe propôs uma troca. Então, ele tá pedindo a minha Dragon Lore Top 1 Mundial e ele me ofereceu quatro itens, né? Quais são esses quatro itens e precificar aqui um por um? Bem, de cara, dois itens que eu tenho muito interesse. São duas cápsulas das lendas Katowita 2014. Resumindo pra vocês, tá, guys? São duas cápsulas onde eu posso ganhar simplesmente o adesivo mais caro do mundo, que é o adesivo Titan holográfico de Katowita 2014. Um adesivo onde cada um vale aí em torno de 40, 45 no máximo. Mano, não, no máximo não. Chega facilmente a 51 dólares. Ele tá me dando duas cápsulas dessa. Obviamente, tem uma probabilidade eu conseguir esse adesivo, né? Então, o preço da cápsula não é esse exatamente. Pra descobrir o preço da cápsula, eu sempre falo desse site aqui, ó, o Price in Party. Não é um site de compra nem venda, tá? Você não vai comprar nada aqui, mas você vai consultar o preço. Então, eu pesquisei aqui pelo item e o que importa... Mano, ignora tudo. O que importa é isso daqui, ó, Buff. Buff é um site de compra, eu não compro no Buff. É um site chinês, então não é prático. Mas, por exemplo, na hora de comprar na Dash... Mano, consulta aqui o preço pra você ter um item lá valendo a pena. Pra você saber também quanto que você tem que colocar a sua skin pra vender na Dash. Que é um site brasileiro, é um site mais prático, onde normalmente eu compro em comum. O Buff aqui diz que a cápsula mais barata está sendo vendida por 12.178 dólares. Só que, rapaziada, o que é importante também? É importante você vir aqui no Buff e clicar em Trade Records. Pra ver o preço que estão sendo vendidas, né? A última foi vendida no dia 27 de dezembro. Já faz um tempo. Por exemplo, 35.000 RMB. 35.000 RMB em dólar. Dá 3.400 dólares. Então, assim... Agora tem mais barata, né? 77.000 RMB. Então, nesse caso, o que vale é esse preço aqui, né? Do anúncio. Se fosse o contrário, se o preço da última venda fosse mais baixo que o preço do anúncio, aí tem que levar em consideração o preço mais baixo. Então, vamos contar que esse item vale aí 12.150 dólares, né? Sempre tem essas taxinhas. Então, eu vou tirar 50 dólares aí. 12.150 dólares. Estão me oferecendo duas, né? Então, no caso, eu tenho já 24.300 dólares. São dois itens interessantes que eu me interesso, né? Porque tendem a só valorizar com o tempo. Ele também está me oferecendo mouse-cordes holográfico de 4.2014. Aqui um problema. É um item caro, um item raro? Não, um item holográfico de 4.2014, mas não é um item tão líquido. Ah, então é líquido, Vox é líquido, Aby Power, Rhythm, Team LDL-C. Não são tão fáceis de vender. Porém, são muito mais do que Mouse Sports, 3D Max, Finetic, Complex, enfim. Vamos averiguar o preço do adesivo. Aqui no Buff, o mais barato está por 4.200. Porém, o último... Nossa, faz tempo que foi vendido o último, né? Isso mostra que ele não é tão líquido assim. Foi vendido por 4.000 dólares. Então, eu vou colocar isso no preço do adesivo. 4.000 dólares. Ou seja, estamos em 28.400 dólares, por enquanto aí a proposta do cara. Ele me ofereceu aqui uma WP The Prince, Minimal Wear. E aqui é uma tática fácil pra tentar me convencer. Porque ele ofereceu uma WP The Prince com float 0.1337. 1.337, 4.20. Então, pra tentar amolecer meu coração. Mas assim, cara, é uma The Prince normal. Esse float não vai agregar nada. Não vai dar 1 dólar que seja de overpay. Os adesivos ali também não. A mais barata do banco está por 2.500 dólares, né? E ela já tem vendas mais recorrentes. Por exemplo, só ontem, dia 8, duas foram vendidas. É um item mais líquido, né? Mais prático de ser vendido. Mas não é um item tão caro. Então, vamos colocar aí mais 2.500 dólares. Ou seja, no total, eles estão me oferecendo 30.900 dólares em itens, rapaziada. Bem, eu posso ou aceitar a proposta. Eu posso alterar a proposta, né? E ver alguma coisa a mais que ele possa me oferecer. Porém, nem que eu peça... Mano, nem que eu peça tudo aqui do inventário dele. Nossa, mano. Nem que eu pedisse tudo, ele ia valer a pena. Ia chegar em, pelo que eu tô vendo aqui, no máximo 41 dólares, não. Eu não quero. Frankfurda, muito obrigado pela oferta. Mas oferta recusada. Vou fazer a primeira coisa muito especial pra mim. E eu não tenho interesse de vender. É minha skin predileta. É minha skin dos sonhos. A melhor do mundo. Com float 0.00001337. Então, é muito especial, né? Digo que eu nunca venderia essa skin. Não digo que eu nunca venderia essa skin. Mas, primeiro que eu recusaria qualquer oferta abaixo de 50 mil dólares. Eu acho que a oferta, pelo menos pensar, é 50 mil dólares. E mesmo assim, provavelmente eu recusaria, a não ser que eu precisasse desse dinheiro, com certa urgência. Mas é assim que eu a valorizo. Se eu recebesse uma proposta hoje de 50 mil dólares, eu não venderia. Acho que a única proposta que me faria, pô... Ah, se eu vou vender, seria acima de 120 mil dólares. Se um chinês louco aparecer e querer pagar isso aí, ok, safe. Caso contrário, não. É uma skin muito especial pra mim. Uma curiosidade, tá? O Frankfurda, que quer comprar essa WP de mim, ele basicamente é o pai dessa skin. Ele criou essa skin. Ele que fez um contrato de troca, conseguiu criar essa skin, né? A Dragon Ball Top Mundial, com esse float excepcional. Ele que vendeu pra um brasileiro, né? O Mink, e o Mink que me vendeu, me vendeu pro Mink por... Ah, acho que foi 40 mil dólares, mano. Eu peguei 43 mil dólares do Mink por aí. É, não. Não posso aceitar essa oferta. Principalmente oferta em skins. Não, mano. 50 mil dólar em dinheiro pra começar. Mas, enfim, acho que foi legal pra vocês verem como precifica, né? Os itens. Tanto o lado de comprar, quanto a hora que você quiser vender. É isso. Se inscreva no canal pra mais dicas, selhos, ensinamentos do mundo das skins. Estamos juntos, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Então, eu vou falar com o João 3, 3, 7. Fá. Adão. Adão.